E aí, tio, terminou? Opa, olha aí, Paulo, como é que tá? Tá pintado tudo na parte interna, né? Preto vinírico pra proteger e já fez a pintura, né? Por baixo, ó, tudo certinho. Aí, o chalsizão também lá, você mostrou o chalsizão? Mostrei, ó. Olha lá, o chalsizão pintado. Mas agora você vai fazer o quê? Tirar o chalsizão e subir. Daqui a pouco você vai filmar isso aí que eu vou fazer. Tá bom. Mostrei, Paulo. Vai? Mostrei. 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 Tá filmando? Ó. 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 E como é que não atadesseu a frente? Só se deitou, tô morto. Vem, 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 peraí, deixa eu ver. Aí, tá bom, aí. Tem que abaixar aí, ela vai no lugar. Tá ótimo, vem. Pega lá. Quer abaixar a frente? Abaixa a frente. Pode me levantar com o churro. Certo. Os furo de cima, os furo aqui, a porta é porque ele tava muito pra trás. Agora a gente dá uma levantada nela e vem com ela no lugar. Vou ter que levantar a frente também? Não precisa. Aqui pegou. Aqui pegou. Aqui pegou na rosto, tá ligado? Aqui pegou, é facião ainda. Porque assim não tava de boa, levou o pergé. Aqui pegou. Não, aqui pegou. 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 Obrigado.